Determinada coisa não cai sobre os nossos sentidos, nós não conseguimos ter o conhecimento direto sobre ela. Então, o raciocínio de São Tomás é muito simples. Aquilo que não cai sobre os nossos sentidos, que não pode ser captado pelos nossos sentidos, no primeiro momento, de fato, não pode ser entendido pelo nosso intelecto. De maneira direta, não tem como. Mas o nosso intelecto pode tentar entender essa realidade de maneira indireta. Então, quer dizer, a partir daquilo que eu adquiro das coisas sensíveis, eu posso tentar compreender aquilo que não é sensível. Então, no caso de Deus, por exemplo, eu não consigo ver Deus, eu não consigo ouvir Deus, eu não tenho uma apreensão sensível da realidade divina, ou seja, eu não consigo captar pelos meus sentidos a realidade divina. Então, eu não vou conseguir ter realmente uma compreensão direta da substância de Deus. Mas eu posso, pela ação de Deus no mundo, eu posso ver os efeitos. E partindo desses efeitos que os meus sentidos captam, depois usando a minha inteligência, eu consigo partir dos efeitos e chegar até a causa. E, portanto, adquirir um certo conhecimento de Deus sobre isso. Então, nesse sentido, Agostinho diz, pelo modo de nós entendermos as coisas, a gente percebe que realmente a nossa inteligência, ela está vinculada e trabalha junto com a questão dos sentidos. Ou seja, isso mostra, segundo São Tomás, que tem graus de intelectos. Ou seja, uma coisa é o intelecto de Deus, outra coisa é o intelecto dos anjos, outra coisa é o intelecto humano. Não é a mesma coisa. O modo de operacionalizar é diferente. O intelecto divino, evidentemente, que é o mais potente. O intelecto dos anjos não trabalha dependendo dos dados dos sentidos, enquanto que o intelecto humano depende das informações que vêm dos sentidos. Portanto, segundo Santo Tomás, se de fato é assim que o conhecimento humano ocorre, algumas verdades sobre Deus, a nossa razão humana vai alcançar, o nosso intelecto vai alcançar. E quando eu digo vai alcançar, não é porque a realidade divina se submete aos nossos sentidos. Não. A realidade divina não se submete aos nossos sentidos, mas apesar disso, algumas verdades sobre Deus nós podemos alcançar de maneira indireta. Ou seja, eu parto dos efeitos da ação de Deus no mundo e remonto até a causa. Se você pegar as cinco vias de Santo Tomás, ou as cinco provas da existência de Deus, é bem isso. Você parte do movimento que está no mundo, você parte da causalidade, você parte da contingência, você parte dos graus de perfeição. Eu olho para o mundo, capto esses efeitos. e isso os meus sentidos conseguem captar. E aí, a partir das informações provenientes deles, o meu intelecto vai trabalhando e aí a luz natural da inteligência, do intelecto, da razão, a partir dos efeitos captados pelos sentidos, consegue conhecer algumas verdades sobre Deus. Por exemplo, que ele existe, que ele é um só. Porém, existem verdades sobre Deus? que transcende tanto que nem dessa forma nós conseguimos captar. Então, algumas verdades, nossa razão alcança trabalhando junto com os sentidos e partindo dos efeitos para chegar até a causa. Mas existem outras verdades que não se submetem a essa maneira humana. Então, de fato, nós, nessa vida, nós nunca vamos ter uma visão direta de Deus ou uma apreensão direta da sua substância. Mas mesmo não tendo isso, algumas verdades sobre ele, segundo São Tomás, a nossa razão alcança a partir daquilo que o sentido alcança, que são os efeitos. Mas tem verdades que não tem como. Realmente transcende de uma forma que, se Deus não revelar, nós não vamos alcançar.